Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu tô diante aqui de uma HR-V Touring 2020. Sabe o que esse carro tem? Teto solar panorâmico. Então se você estiver incomodado com ele ou querendo saber como que ele funciona, o vídeo certinho pra você é esse. Então, vamos lá? Primeira coisa que eu quero deixar bem claro pra você é que esse teto solar abre sim. Ele não é fixo, assim como o da Land Rover, descobre que a gente deixou o vídeo aqui também no nosso canal. Onde ele é um teto de vidro, onde ele não tem nenhum tipo de divisão. Desse carro aqui, ele abre. Na sequência aqui, fica comigo que eu vou te mostrar como que você vai fazer isso. Outro item também que incomoda diversas pessoas é assim. Cara, eu vou comprar um carro com teto solar e vou ter que ser obrigado o tempo todo a receber aquelas luzes solares, né? O tempo todo aquele calor negativo. Todos os carros com teto solar, ele tem uma cortina exatamente pra evitar que isso aconteça. E ela é, inclusive, elétrica e eu vou mostrar pra vocês a partir de agora. Com todos os comandos ali no teto, mostrando como ele abre e como ele fecha. Uma curiosidade que é bem interessante do teto da HR-V Touring é que ele abre pra dentro. Então, como é que funciona isso? Ele tem aquela função do tilt-down, de levantar assim, porque ele tem uma parte pra trás fixa e uma parte pra frente que abre, né? Que se move. Então, ele tem o tilt-down pra cima e também tem a possibilidade de você descer e trazer ele pra cá. E vai ficar aberto esse espaço bem grande aqui. Vamos lá, então? Pra gente fazer junto e entender exatamente como que funciona. Olha só, pra gente entender junto e primeiro a gente vai notar que existem dois comandos separados. E olha só que legal. Pro lado de cá, ó, tá escrito Open. Tá vendo aqui, ó? Open. Significa abrir. E pro lado de cá, dos dois lados, tá escrito Close. Então, desse ladinho aqui tem Push e Tilt. Lembra que eu tinha falado com você? Então, o que que é isso? Push é empurrar. E o Tilt é aquilo ali, ó. Apertei pra cima, ó. Ele levantou. Lembra que eu te falei que ele faz aquela levantadinha? Então, quando você aperta pra cima, ele levanta. Luiz, como que eu abaixo agora? Você vai empurrar pra opção Close. Olha só. Na hora que você colocar pra frente, ele retornou. Então, pra você abrir, Open. Apertou uma vez pra trás, ele abre de forma integral. E como que você faz pra fechar? Você aperta uma vez pra frente, ele também abre. Luiz, eu quero parar na metade. Opa! Você consegue também, ó. Dar pequenos tapas aqui, ó. Você dá um toque, ó. Bem de leve, ó. Onde você consegue chegar ali pra trás ou pra frente da forma como você achar o melhor. Empurrou tudo pra frente e não quero mais receber luzes solares. Tá bom. Vamos lá? Apertei aqui, ó. Pra frente, pro Close. E lá vem exatamente a cortina elétrica dele que tampa tudo. Mas, Luiz, eu também não quero que a cortina tampe todo o carro. Eu quero que ela fique na frente aberta e atrás fechada. Tá bom. Ó. Mesma coisa, ó. Você pode vir dando pequenos tapas pra abrir, né? De pouco a pouco. Ou então, aperta de forma integral que ele vai abrir completamente. Pegaram? Ah! Tá vendo? Aqui na Luiz Intermediações, nós temos a maior alegria em te servir com qualidade. E a primeira coisa que eu quero te passar é que aqui, qualquer dúvida que você tiver, manda nos comentários que nós iremos te responder. É uma alegria te servir com excelência. E me informa se mesmo depois de tudo que a gente passou aqui, você ainda tem algum item que você decidiria não adquirir o seu carro com teto solar. Você evita um carro com teto solar ou não? Põe pra mim aqui nos comentários que vai ser uma alegria conversarmos juntos. Ok? Te aguardo no próximo vídeo, hein? Valeu! Luiz Intermediações Onde acontecem as realizações